Olá, bom dia turma do Minigrupo 1A e B, tudo bom com vocês? A professora Conceição estava com muita saudade de vocês e eu espero que logo que essa pandemia passar, possamos brincar bastante. Mas enquanto isso, vamos fazendo os vídeos, fazendo as atividades que a professora está postando. Vamos lá? Hoje a nossa brincadeira é a atividade do labirinto na caixa da pizza e serve para você trabalhar, tem como objetivo, trabalhar a coordenação motora, a sua concentração, a sua imaginação e a criatividade. Vamos ver se vocês vão saber fazer, hein? Quero ver, registra, tira foto junto com os seus pais e com os seus familiares. Vamos lá? A professora nessa atividade usou rolo de papel higiênico, cola, não, cola S, cola e tinta. Se tiver, tá, criança? Se tiver, usa, faz um desenho, pinta lá, do jeito que vocês souberem. Se não tiver, não tem problema. Precisamos de uma garrafa pet e de duas bolas, tá bom? E o detalhe mais importante, a caixa, a tampinha da pizza. Vamos lá? Vamos lá para a brincadeira? A professora vai usar a bola, vai jogar aqui. Ah, já caiu! Olha lá, olha. Não é mentira da pro, olha. Caiu. Nem joguei, assim, para acertar. Vamos jogar outra? E a brincadeira é você acertar. A brincadeira é você acertar dentro dos tubos do papel higiênico, fazer com que caia dentro do ciclo. Esse tá mais difícil de acertar, turma. Ai, professora, vai. Prendeu. Vamos soltar aqui. Vai, professora, acerta. Ai, vai. Eu não quero passar vergonha. Acerta. Quase. Ai, quase. Acertei. Mais duas. Ó, duas bolas lá dentro. A professora conseguiu. Isso significa que eu tô trabalhando bastante a minha coordenação motora. Eu quero ver se vocês vão acertar. Filma, que eu quero ver em turma. Crianças, nossa atividade fica por aqui. A professora depois volta com outra atividade. Até essa pandemia acabar. Faz com seus pais, com seus responsáveis. Eu quero ver. Beijo, turma. Saudades de vocês.